Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo um pouco diferente, um pouco mais rápido, sobre alguns comentários que eu tô recebendo da termação. Eu tô super enrolado agora com um monte de prazo pra cumprir, então tá difícil de responder todo mundo, vou fazer por esse modelo pra conseguir conversar a respeito disso. Alguns avisos. Primeiro, eu não vou responder comentários de vídeos que eu já fiz, tá? Eu preciso que vocês olhem os outros vídeos que tem, já tem 20 vídeos, eu já fiz outros vídeos, falta só editar, inclusive um vídeo sobre comentários anteriores. Então dá uma olhada nos vídeos da playlist, vai estar na descrição todos os vídeos, porque realmente eu não vou responder, porque é isso, não dá tempo de responder todo mundo, especialmente se eu já falei sobre isso. Então conto com vocês nisso. Se ajudar, dá uma curtida, se inscreva e vamos lá. Solange falou que o dela deu improcedente, enviou declaração de residência da filha que mora junto com ela e não terminou o comentário, né? Mas ela escreveu, eu recorro com... Enfim, se deu improcedente o seu caso e você precisa recorrer, você precisa procurar um advogado ou advogada. Você não pode entrar com recurso sozinha, pra isso realmente precisa de um advogado ou advogada. Uma opção é a Defensoria Pública da União, é uma opção gratuita. Outras opções, eu fiz um vídeo, não consigo atendimento da Defensoria, o que faço? É basicamente você procurar o AB da sua cidade, você pode procurar faculdade de direito, porque faculdade de direito presta atendimento gratuito. Vai estar na descrição esse vídeo, tá? Se for o seu caso e você deu improcedente e você precisar entrar com recurso, se você não puder contratar um advogado ou advogada, vai estar na descrição as alternativas gratuitas pra isso. Eu ainda vou fazer um vídeo com mais detalhes sobre isso, mas enfim, vai ficar mais pra frente. TDS Guerra falou, bom dia, o meu debate é definitiva, eu ganhei, o que faço? Você tem que ver o que que tá escrito na sentença, tá? Se você tá dizendo que você ganhou, provavelmente deu procedente ou procedente em parte. O que você faz agora, você tem que ver de acordo com o que a juiz, do que a juíza ou o juiz disse. Se, por exemplo, a juíza mandou depositar na sua conta e pediu o número da sua conta, você precisa dizer o número da sua conta. Ou então, se a juíza disse pra te colocar como aprovado no auxílio emergencial, então vai te colocar como aprovado no auxílio emergencial. Isso vai depender de cada caso. Você tem que ficar de olho, tem que ficar de olho, tem que saber o que aconteceu. Se você não sabe, quem consegue responder isso é o cartório que o seu processo tá. Ah, eu não consigo responder. Ah, Pedro, mas você não é advogado? Eu sou advogado, mas eu não consigo responder porque cada caso é um caso, como vocês sabem. Então, desculpa o latido dos cachorros, gente, mas hoje é um vídeo bem diretão aqui porque eu não vou ter nem tempo de editar. O cartório que vai saber te responder, porque cada caso é um caso, cada juiz ou juíza pode definir o pagamento de um jeito. Então, tem que ver. Tem um vídeo na descrição que eu falo como você entra em contato com o cartório pra tirar essa dúvida. Então, dá uma olhada lá. Ana Flávia, que inclusive tem uma Sakura, da Tebaiô, eu acabei de ver Naruto, não parei Naruto, enfim. Falou, apareceu assim. Nas fases do processo. Certifico e dou fé que, às uma hora, foi automaticamente realizada a citação e intimação da União Federal por meio eletrônico. O referido é verdade e dou fé. O que significa isso? Ana, tem um vídeo aqui sobre citação e intimação. Vai estar na descrição e eu falo mais sobre isso. Isso daí é pra certificar que foi feita por meio eletrônico, ou seja, automaticamente. Antigamente, você precisava enviar uma carta e você precisava de um aviso de recebimento dos correios pra dizer que a pessoa realmente recebeu a citação ou a intimação, dizendo que ela está sendo processada. Hoje em dia, esse por meio eletrônico é isso. Por meio eletrônico é porque tem sistemas da justiça conectados, então a gente consegue ser citado ou intimado, dependendo da situação, eletronicamente. É basicamente isso. Dá uma olhada no vídeo de citação e intimação, porque lá eu falo com mais detalhes. Eu só quis falar desse meio eletrônico e o referido é verdade e dou fé. Sobre dou fé, vai ter também um vídeo sobre isso, tá? Eu vou postar na próxima semana, mas é basicamente... O referido é verdade. É verdade. É verdade isso. O Michael Douglas perguntou. No TRF5, na parte inferior do site, onde eu acompanho meu processo, tem os três órgãos. Houve confirmação dos três. Ao lado tem fim de prazo e uma data. O que significa esse fim de prazo? Michael, como eu falei antes, fim de prazo depende muito. Tem muitos prazos e muitas coisas. Quem vai saber te informar é o cartório. Você tem que ligar pro cartório e perguntar qual foi esse prazo, qual foi esse prazo que perderam. Porque pode ser prazo pra alguma notificação do tipo dizer se tinha algum tipo de acordo. Pode ser prazo pra contestação, pode ser um monte de coisa. Você tem que ver isso com o cartório, tá? O vídeo tá na descrição. Daiana Cristina, quando eu entro pra entrar pra ver o procedimento do processo do TRF, coloca o número do processo e falam que é inexistente. Daiana, primeiro de tudo, eu preciso que você veja se o seu processo tem esse modelo aqui de número. Olha só. Isso aqui são sete dígitos, depois dois números. Não é necessariamente 00, nem 11, nem 220. É só pra exemplificar. Isso aqui são sete números, dígito, dois números. Aqui é igual pra todo mundo. 2020 é o ano. 4 é a Justiça Federal. Isso é igual pra todo mundo. Aqui é o tribunal. O tribunal vai depender. Não é 11 também, tá? Vai depender de cada caso. E depois, 4 números. Isso daqui é a origem do processo. É a vara do seu processo. Se o número do seu processo parece isso, e não tá conseguindo ver, tá dizendo que é inexistente, você tem que ligar pro tribunal e perguntar o que aconteceu. Se não for isso, não é número do processo. É número de protocolo, que nem eu já falei em outros vídeos. Vai estar na descrição pra você dar uma olhada. Outra dica é no... Tem um vídeo aqui sobre andamento processual. Depois de você ver, você pode pesquisar. Além pelo número do processo, pode pesquisar pelo seu nome completo ou CPF. Então, a minha dica é essa. Tenta ver de todas essas formas. Dinei Santos falou. Boa tarde, boa tarde. Meu auxílio emergencial, eu tive que entrar na Justiça. Já tem um tempo que eu entrei, só que ainda não falou caso foi aprovado ou não. Eles me pediram os documentos e eu enviei, mas até agora nada. Dinei, eu vou deixar também na descrição um vídeo que eu falo sobre isso com mais detalhes, tá bom? Mas, gente, deixei isso aqui pra dizer que às vezes demora mesmo, tá? Não tem prazo definido pra essas coisas. Tem gente que teve a sentença do auxílio emergencial em 15 dias depois de abrir. Tem gente que ainda tá há 3 meses com o processo. Não tem um parâmetro, tá? Eu vou deixar aqui. É um vídeo. Não recebi resposta do TRF. E agora? Cá, Silva falou. O meu apareceu assim. Sentença de mérito procedente. Ação. Mas eu li a sentença. Tá escrito uma parte que eu não entendi. Cá, também vou... Já fiz um vídeo sobre como saber se você ganhou o processo. Dá uma olhada nesse vídeo pra você saber com mais detalhes. Mas tudo o que você não souber. Isso vale pra todo mundo, gente. Tudo o que você não souber. Você tem que perguntar pro cartório. Tá? O cartório não tá te fazendo um favor. Isso é o trabalho deles. Não é porque é de graça. Não é porque você entrou de graça. Que você não tá pagando. Você paga os seus impostos. Então não podem virar e falar. Ah, não. Isso não é nosso trabalho. Isso é o trabalho deles. E se não cumprirem esse trabalho. Se falaram que não vão explicar o que é a sentença. Você pode fazer uma denúncia na ouvidoria do Tribunal de Justiça. Tá? Você procura Justiça Federal, seu estado. Por exemplo. Justiça Federal, São Paulo. Justiça Federal, Bahia. Ouvidoria. E aí você faz uma denúncia lá. Porque isso é o trabalho deles, tá? Bem, é isso. Essa era a última pergunta. À medida das coisas que forem acontecendo. Eu vou fazendo mais vídeos. Mas é porque realmente tá muito difícil. Eu estou com muitos prazos. Não tô conseguindo fazer vídeo todo dia. Enfim, vocês já sabem que eu não faço vídeo todo dia normalmente, né? Mas só pra dar uma resposta aí pro pessoal. Lembrando que isso vale pra outras pessoas. Então tentei pegar umas coisas mais gerais. E é isso. Obrigado, gente.